E a noite inteira já passou E eu aqui pensando em você E o meu coração já me falou Que não sossegue quando não te vê E a noite inteira já passou E eu aqui pensando em você E o meu coração já me falou Que não sossegue quando não te vê Eu rolo na cama pra lá e pra cá Pensando em você com vontade de gritar Essa pé, beijo, é pressão A noite inteira Eu rolo na cama pra lá e pra cá Pensando em você com vontade de gritar Essa pé, beijo, é pressão A noite inteira Foi a primeira vez Foi bom a gente fez Eu quero uma segunda chance Uma terceira se rolar Foi a primeira vez Foi bom a gente fez Eu quero uma segunda chance Uma terceira se rolar Talvez Eu rolo na cama pra lá e pra cá Pensando em você com vontade de gritar Essa pé, beijo, é pressão